Ontem não consegui dormir, parei e fiquei pensando A tristeza me enquadrou em sônia, me pegou chorando Ajoelhei tristes aos prantos e fiz uma oração Expressei meus sentimentos, mas não aliviei meu coração Vi os meus filhos deitados, dormindo como anjos Nenhum colchão no chão, tento imaginar o que eles estão sonhando Sem pai é condar no ninho que eu não pude comprar Com o carrinho de controle que esse aniversário eu não pude dar Me senti tão triste e ao mesmo tempo aliviar Só pude dar um par de roupa em Downs, vi ficando animado Minha vontade era de dar um play doido, uma bicicleta Chamar todos seus amiguinhos, um sabadão fazer uma festa não deu A situação não me deixou, o ano terminou e até agora nada mudou Continuo desempregado, nem sei mais o que prometo Sem registro na carteira ou seguro desemprego Afirma que a experiência exige o estudo Mas no ensino fundamental, sou taxado como burro Eu não tive acesso à escola, não tive nenhuma informação Ao procurar emprego na firma, decepção e humilhação A pesquisa aponta, deflagra que os colégios públicos Tem um ensino fundamental que é um dos piores do mundo O Brasil me oferece um carrinho de papelão Pra reciclar o seu lixo e no final morrer de saustão Eu trabalho dia e noite de segunda, segunda Com carrinho de papelão, catando lixo na sua rua Queria poder levar meus filhos pra escola, pra creche Levar pra onde quiser, dar tudo o que eles merecem A propaganda da TV mostrou o brinquedo da hora Mas eu não posso comprar meus filhos Sentem só fechar esse passo, eu fosse ladrão Traficante, sequestrador Poderia dar tudo aquilo que eles sonhou Mas não, filhos, eu os criei dignamente Sem ajuda de ninguém, nem de governo, nem de parente Eu sei, não tive muita coisa pra os oferecer Só o carinho, o amor, o afeto que eu tenho por vocês Quero saúde pros meus filhos e que Deus os ilumine De criação longe da droga, longe da vida do crime Desejo paz para os meus filhos e que Deus os abençoe De criação longe do mal, do submundo e seus temores Quero saúde pros meus filhos e que Deus os ilumine De criação longe da droga, longe da vida do crime Desejo paz para os meus filhos e que Deus os abençoe De criação longe do mal, do submundo e seus temores Minha mulher é sofredora, as quatro já tá acordada Esperando pra trampar, já fez café, arrumou a casa Com o carrinho, quatro e meia, a gente sai para a coleta Solução que garante a comida na panela, é revoltante Ver meus filhos descalços, com os pés no chão Ver minha mulher no sol e na chuva puxando um carrinho de papelão Uma vaga de emprego disputada por centenas Quantas famílias na cena, quantas tem o mesmo problema É foda, filhos vão vendo o sol, comem se muda A firma do boy não tem vaga pra analfabeto Sem estudo eu sempre falo pra vocês estudarem e ir pra escola Mas vocês me ignorem, na direta mata a aula O meu amor por vocês é indestrutivo, inigualável Mas vocês não entendem, desiste, faz tudo errado Dezessete anos passou, eu os criei com muito amor Mas a vida me pregou, uma peça que me abalou Viou o mais velho crescer, se esquecer da escola Esqueceu até a paixão que ele tinha pela bola Abandonou o carrinho, o pipe e o peão Sua brincadeira preferida era a polícia e ladrão Aonde a arma é de verdade, o inimigo vértices Mas a medalha muitas vezes fica no peito do polícia Eu sem meu filho foi mais um iludido, sei lá Aonde ele tá, igual a ele tem uma pá Todo pai sonha em dar o melhor para o seu filho E não só vê-lo no domingo, nenhuma cela de um presídio Queria enfrentar com a R-Baby um batalhão de polícia Pra não ter que ver sua mãe ser humilhada na revista Com a idade avançada, no rosto expressa alcançar Se esperando quase seis horas, nenhuma filha interminável Ela jamais que vê você sofrendo de canto Toda de quem sofre ela, ora pra Deus sempre aos prantos Vendo você meter na cara, na corrida do dia a dia Mais felicidade na vida do crime, filho É o topema, corre papo, mata-se um jubo Sem dinheiro do advogado, mas um processo condenado Executado e arquivado Quero saúde pros meus filhos e que Deus os ilumine Que crê são longe da droga, longe da vida do crime Desejo paz para os meus filhos e que Deus os abençoe Que crê são longe do mal, do submundo e seus temores Quero saúde pros meus filhos e que Deus os ilumine Que crê são longe da droga, longe da vida do crime Desejo paz para os meus filhos e que Deus os abençoe Que crê são longe do mal, do submundo e seus temores Mas ainda me lembro perfeitamente quando vi na televisão Mas de dois mil amortinados e um CD bem rebeliando Todos os canais, os jornais dava exclusiva Rebelião com fogo em massa com alguns mortos pela polícia Na mira de 12 AR-15 e todas as chances são poucas Vários tiros a queimar roupa, o sangue jorra pela boca Na tentativa frustrada da liberdade Meu filho foi alvejado pelo PM, covarde Sua mãe teve um infarte fulminante Passou mal, ficou internada por oito dias na UTI do hospital Durante um mês, diagnóstico, exames todas manhã Vários remédios, taja preta, calmante, diazepam Depois do coma, do drama, veio a crise depressiva Não comia, só chorava dia e noite, noite e dia Não me arrependo do que fiz, e sim do que não fiz Pra você me entender, tem um final bem mais feliz A sua mina te largou, seus amigos te esqueceu Só descobriu quem te amava depois que você morreu No IML, seu corpo nunca apareceu Te enterrar sem se despedir pra gente Foi o que mais doeu pra que você descanse Paz, eu oro muito, eu peço adeus Só não quero que seu irmão siga o mesmo exemplo seu Batalho pra que ele seja alguém na vida Que tenha outra vida, talvez não, tô dolorida Acompanho o dia a dia, dou conselhos toda hora Incentivo a jogar bola, principalmente paz Pra meu sentimento, foi abalado pela morte do mais velho Agora o que eu posso fazer é levar flor no cemitério Nunca pensei em minha vida, queria passar por isso Já pensei em me matar, se jogar do precipício Mas não, tem minha mulher e o caçula pra eu criar Fico pensando o que será dos dois se eu se matar Não tenho resistir firma, trabalho por conta Pobre carrinho cheio de papelão, pernas cansada e dúvidas nas costas Me emociona cada jogo, cada medalha com o caçula atrás Dos desenhos que ele faz, dia das mães, dia dos pais Quero meu filho feliz, não importa o que eu vá fazer Se por ele eu sou capaz de matar ou morrer, tô revoltado Confuso nem sei se tô errado Quero paz no futuro, mas sou refém do meu passado Dos filhos desse solo, és mais gentil Sou só mais um brasileiro, visse vergonha do Brasil Meu filho, Deus que me proteja E onde quer que esteja eu rezo por você E onde quer que esteja eu bato Obrigado.